Olá, maravilhosas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Oi, galera. Gente, olha onde estamos. Estamos em Ouro Preto. E eu quero mostrar pra vocês, através dos nossos olhos, como que é passar um final de semana aqui em Ouro Preto. Nós estamos aqui comemorando nossos cinco anos juntos, né, meu amor? Pegamos uma pousadinha muito pertinho daqui da Praça Tiradentes, né, vida? E aí fica muito legal pra gente poder passear, porque o carro aqui pra estacionar, pra locomover, é um pouquinho difícil. O feriado, se ela está cheia, quando você arrumar a vaga de pó para a palha, não esquece o carro. E deixa o carro. E aí vai ter restaurante legal, vai ter muita coisa legal. E agora eu quero entrar na primeira igreja, que é aqui dessa da Praça Tiradentes. Eu não sei, gente, nada de história, tá, daqui? Então nós vamos descobrir junto com vocês e vamos passar as informações pra vocês. Então bora conhecer Ouro Preto com a gente? Ouro Preto com a gente? Então aqui é o nosso quarto. Seja bem-vindo ao nosso quarto. Gente, é um quarto simples, mas tem janela, né, assim, muito bem arejado, muito gostosinho, tem ventilador de teto, né, tem vários quadrinhos, tem uma mesinha, tem frigobar. Quer o que você fala do frigobar, Vídeo? Não toque. Ele tá tentando ligar ali. Ah, gente, aqui tem um espelho, ó. Ótimo. Quem não gosta de um espelho, né? Aqui tem coberta. O controle aqui tá com a minha bola de casa, por meio de pina. E aqui, gente, olha que banheiro gostosinho, que lindo. Lógico que tinha que ser pedra sabão, né? Gente, muito gostosinho. E é isso. Nosso quarto. Nossa, que lugar tá tão gelado, que tá congelando os negócios. É porque, gente, vou mostrar aqui da janela pra vocês. Olha lá a serração. Aqui tá bem friozinho. Olha lá. Olha lá. Amém. 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 No subsolo da Casa dos Contos. E aqui já foi um presídio, né? Onde deixava os escravos e os prisioneiros também. Então, tipo assim, era tudo aberto. O que foi? Será bem gelado? Será bem gelado. Vou mostrar a outra parte para vocês. Então, esse aqui foi a Casa dos Contos. Lá não pode filmar. Então, a gente conseguiu algumas coisinhas para vocês. Interessante, gente. Aqui em Jouro Preto é que a maioria das atrações turísticas é gratuito. Aqui, algumas são pagas, mas são valores muito simbólicos, né? Eu acho que para manter tudo isso, né? É um valor muito simbólico que a gente vale muito a pena pagar. E aqui, o Museu dos Contos também é gratuito. Então, você conhece mais sobre a história. Aqui, quem morava era um... Era a Casa da Moeda depois de um comprador de impostos. Não, era do comprador de impostos da época, né? É, ele roubou. Ele que pegava os impostos e mandava para Portugal. Só que ele só negou o imposto e acabou, né? E aí, depois disso, né? Depois de muito tempo, virou a Casa da Moeda. Então, aqui, gente, tem várias moedas. Depois, você dá uma olhadinha no Instagram. Tem até a nota de 10 reais de plástico. Tem. Então, assim, é muito legal. Eu vi aqui uma mãe com uma criança. Eu achei muito legal porque ela estava mostrando. Eu acho que isso é a história na vida das crianças. A gente não pode deixar morrer. Eu achei muito legal. E agora, atrás da Casa dos Contos, tem o Jardim dos Contos. E esse jardim vai levar a gente numa igreja que a gente está querendo conhecer muito. Chegando lá, eu vou mostrar para vocês qual que é a igreja. E vou mostrar para vocês o caminho. Bora? Aqui está pesquinho, né, vida? Pelo menos porque lá dentro é muito quente, gente. Muito quente. Muito quente. Eu tenho que preparar isso mesmo. Porque falaram que é cada escada. É, é muito escada, gente. Olha. Aqui está pescado. Aqui está pescado. Não é para colocar até o... Tem peixe para lá. A mão ali. Então, tem uma patrala. Nós pegamos piabinha. As patralas nos grupos. É. Vamos embora. Gente, é muito bonitinho. É... Até que você está fora do país. Olha que lindo. Obrigado. Obrigado. Gente, olha. Olha que lindo. Muito lindo aqui. Não é amiga? Nós tiramos fotos naquela... Nós tiramos não. Nós íamos tirar, mas é porque tem muita gente quer tirar. E a gente quer chegar na igreja logo. Mas muito lindo aqui. Muito lindo mesmo. Gente, nós saímos daqui, né? Dali. Olha que é muito alto. O pessoal já correu. Ele não gosta dessa altura. Aí aqui tem uma... Uma páscara. É bem alto. É bem lindo. É alto mesmo. Olha lá, gente. A gente tem que tomar banho aqui, né? É. Com isso é muito mais água, né? Não sei como é que é, né? Olha... Antes de vir pra cá... Antes de ir pra qualquer lugar, nós sempre... É... É... Vê uns vídeos... Ai, a borboleta! Que linda! Ai, que linda! Ela é azul! Enfim, a gente sempre vê youtubers, né? O YouTube, ele ajuda muito. Né? Acho que a gente... Dá muito trabalho pra fazer, gente. Gravar os vídeos, editar e colocar. Por isso que a gente pede sempre pra vocês deixarem o like. É... Se inscrever no canal. Que dá um monte de trabalho. E a gente acaba ajudando, né? As pessoas a se localizar, a vim, a se programar. Então, todas as vezes que eu vi um vídeo daqui, era assim. É... Porque... Aqui é muito rico em minério. Aqui é muito minério, né? Então, é muito rico em ouro. Isso é, né? Aham. Tem pessoas... Até um corvozinho assim, né? Ah, sabia! Esses cantinhos que ele rola... Sim. É... Aqui em ouro preto, o ouro, ele é em pó. Né? As pepitas... É... 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 E... Na... Dentro da mina... É... 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 Deixa eu ver a câmera pra poder conversar com vocês. É... É... Eu queria muito conhecer a mina. Eu acho muito legal. É... É... É história, também. Só que acontece, eu tenho um pouco de fobia. Eu sou fobia, né? É... É eu também não aguento. Lugar muito fechado, eu... Eu passo mal. Então, como eu já sai das minhas limitações, Então eu não invento, eu prefiro não arriscar, eu acho que a gente tem sim que enfrentar os medos, mas quando você está pronto, e eu não estou pronta, eu sou doida, eu e o Rafael, a gente é doido para conhecer o Egito, e nas pirâmias, e as vezes a gente vê no vídeo, eu já sinto que eu não vou conseguir, não vou aguentar, mas quem vim aqui, eu acho que vale a pena, se eu não estiver mesmo, eu acho que vale a pena sim, ir na mina e conhecer, né? É, quem tem problema pode ir, que é legal. É, então bora continuar caminhando. Gente, olha que legal, aí andando, né? Aí tem o parquinho, tem banheiro, tem bebê, tem água, a lanchonete está fechada, né? Olha que legal, gente, muito gostosinho, estou gostando muito dessa caminhadinha aqui, viu? E pelo menos aqui está fresquinho, é, vai, muito legal, gente. Chegamos, gente, chegamos nessa igreja, tão linda, aqui tem mais de 400 de ouro, né? Mais de 400, e aqui é uma das igrejas que tem mais anjos, eu não sei o total dos anjos, mas eu sei que aqui, todo quando você olhar, tem anjos, não sei se é mais de 600, não sei direito. Eu entrei, eu entrei nessa igreja aqui, tem mais de 25 anos que eu entrei nessa igreja. Nossa, e olha como é que é bonitinha a rua aqui, nós vamos caminhar para ela, mas nós vamos entrar, vamos aproveitar, vai ter um guia agora e nós vamos aproveitar para a gente poder escutar um pouquinho da história e mostrar para vocês. Gente, a igreja está ali e é aqui que você compra o seu ingresso e nós vamos ver o valor, né? E falar para vocês. Gente, já contamos o ingresso, o ingresso é 15 a inteira e 7,50 a meia, tá? E para entrar na igreja, eles pedem para tirar o chapéu, o óculos, né? Eu acho que também é o... Não, óculos não, óculos escuros. Óculos escuros. É, e é isso. Então vamos entrar. E uma coisa aqui muito importante, não aceita cartão, é PIX ou dinheiro, tá? Então a gente não fica andando mais com o dinheiro, né? E também que PIX está mais fácil, mas é só para vocês verem prevenido mesmo, tá? É, tem que ter senão de celular. 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 Então eu não consegui falar nada. A gente até pegou uma partezinha que o, como é que chama, o Guia estava falando, mas como a gente pegou uma parte que vai ficar sem nexo, porque foi pela metade, então a gente nem colocou, só colocamos mesmo a imagem da igreja, porque é linda. E agora nós estamos aqui na lateral da igreja, indo para o fundo, tá? É, para conhecer um museu. É, para conhecer um museu. Olha o tamanho. Olha o tamanho. É muito grande. E olha os detalhes de tudo, olha aqui a gaveta. Aham. Olha aqui a gaveta. Olha aqui a gaveta. Olha aqui a gaveta. Olha aqui a gaveta. Ah, aquela pintura da gaveta ali, né? Eu uso aqui. É de ouro. Só que acaba, igual uma parte que eu li, todo mundo pega, né? Inclusive eu e ali, vai variando, né? É. Gente, isso aí dá para até esconder uma pessoa aqui dentro. Várias pessoas aqui dentro. Aqui, olha o que nós estávamos falando sobre a grátis, né? O ferro. Olha a grossura do ferro, gente. É muito ouro que tem nessa igreja, né? É, igual eu falei com vocês, Rafael, a gente não tem muito conhecimento. Então, o que nós estamos falando é o que a gente escutou. Mas, é muito bom vocês pesquisarem, né? Agora vamos voltar, comenta. Ok? Ok? Eu vou voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 A Sudam organisation A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.